então hoje é um dia muito especial hoje é dia das mães eu tenho me preparado durante essa semana inteira para fazer uma coisa muito especial para ela desde que eu vim para os estados unidos minha mãe não para de pedir para mim fazer vídeo do youtube tiktok instagram youtube não para e hoje eu decidi que eu vou dar o presente dia das mães dela com a coisa que ela mais tem pedido nesse último ano eu vou fazer meu primeiro vídeo no youtube e aí se der certo a gente vai assim então para esse vídeo muito especial eu decidi que eu vou regravar um vídeo que ela postou há muito tempo 11 anos atrás no youtube onde eu estava cantando uma música não muito bem ela ama então cantando uma música para o dia das mães porque eu não tinha dinheiro para comprar um presente e eu não poderia ter ido para o evento porque era um sábado então eu vou regravar essa música para dar para ela esse dia das mães e aí vamos ver no que isso vai dar né carregador onde está o carregador onde está o carregador onde está o carregador aqui que está o carregador vamos lá já tenho música aqui comigo então é só agora gravar o áudio em cima vamos abrir a letra primeiro né faz muito tempo não cantando essa música ok good i guess i guess i'm gonna go to the higher note it's not working down there i don't like it the higher note oh my god you see when you think i know how to sing i don't it's out of force it's out of tune Hoje é um dia Eu vou me matar se eu cantar essa música nesse tom Vamos lá, Felipe, aceita Você não é uma criança irmãs Então vamos lá Em cima da hora É assim, gente 20 mil takes É assim que vai Esse é o problema de ser perfeccionista Você vai... It's not working Ok, agora deixa eu... Deixa eu tirar o som da notificação primeiramente Agora vamos aqui Eu tenho que falar logo com a minha mãe Porque... Porque é das mães Ainda não me lembra de ser de perto Eu tenho que falar logo com a minha mãe Eu tenho que falar logo com a minha mãe Eu tenho que falar logo com a minha mãe Eu queria te agradecer Hoje é um dia tão especial pra você Que não dá pra esquecer Em vez de comemorar Eu queria te agradecer Por tudo que me fez Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo meu cuidava de mim Me ensinou tudo que eu sei e muito mais Agora é hora de dizer O que aprendi Minha mãe O que passou por mim Ninguém vai passar Minha mãe Eu sei o que sofreu por mim Sem reclamar Você daria vida por mim Só pra me defender Faria qualquer coisa por mim Sem se arrepender Sem se arrepender Esse é o dom de amar Que Deus te deu Minha mãe Valeu pelo carinho e atenção Minha mãe Valeu do fundo do meu coração Pra você o seu maior presente fui eu Então saiba que pra mim Nós somos iguais Pois você é o melhor Dos presentes que Deus me deu Mãe eu te amo demais Mãe Mãe Eu sei que eu tô muito longe E eu sei que Você não liga pra Presentes materiais Coisas que eu vou gastar dinheiro em si Mas O presente que eu poderia Te dar Melhor que todos é Não só relembrar uma memória Mas Começar com uma cultura E uma coisa no meu dia a dia Que vai poder te deixar Um pouco mais perto de mim Te amo muito Feliz dia das mães Mãe eu te amo Muito bom Obrigada